Caminhando rápido pelo corredor de choque do bateria, quando ouviu um ruído, percebeu que havia um menino chorando em um cantinho. Alguém quer fazer um menino chorando? Foi até lá, agachou-se para ficar na altura do cara. Olá, você está perdido? O menino parou chorando no momento, olhou para Carlos, a mulher, ele não conhecia ela ali, olhou a mulher e falava com ela, com ele, e pense, sim.